Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai fazer uma edição igualzinha àquele seu youtuber Rocket Labs, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Vou te mostrar bem passo a passo, então fica comigo até o final do vídeo, cara, que vai estar muito completo, vai ter várias dicas especiais desse vídeo. E, cara, é o seguinte, eu abri as vagas para o meu treinamento mais completo que existe hoje no mercado sobre edição de vídeo, com mais de 200 aulas, o Edit como Youtubers. Cara, eu sempre falo em todos os meus vídeos aqui, cara, porque literalmente ele é muito completo e as vagas estão literalmente abertas e limitadas. Eu, cara, tá com 40% de desconto, mais de 200 aulas, o negócio tá insano. Pra você que sempre quis fazer uma edição igualzinha àquele seu youtuber favorito, quer se inspirar mesmo, fazer um negócio bem profissional, se tornar um editor literalmente profissional mesmo em edição de vídeo, enfim. Tá começando o canal no YouTube agora, enfim, quer melhorar a edição, quer, mano, quer literalmente ficar muito bom na edição de vídeo pelo Vegas Pro, enfim. Meu treinamento é pra você. Vou deixar aqui embaixo o primeiro link na descrição pra você conferir, que lá eu tiro todas as dúvidas, enfim. Cara, enfim, sem delongas, estamos aqui no Vegas Pro 19, você pode estar com qualquer versão do Vegas Pro que vai dar na mesma, certo? Mas eu vou usar a 19 porque é a versão mais atual que temos. Vamos lá, cara, é o seguinte, separei aqui três pedaços que tem vários efeitos e vou te mostrar como você faz cada um deles, ok? Vamos lá, dá um play aqui e vamos comentar. Então quer dizer... Cara, você viu que teve vários efeitos aqui, vários combos de efeitos. Vou te mostrar como ele fez cada um. A primeira coisa que vamos fazer aqui, vamos fazer uma coisa de cada vez. Basicamente, uma opacidade pra vir pra cá, junto com um zoomzinho e uma legenda aqui com um certo movimento que a gente pode estar fazendo também. E músicas, beleza? Músicas. Eu estou com um trecho meu aqui de um vídeo totalmente nada a ver, eu basicamente dando um tutorial, falando com vocês, enfim. Vou separar aqui uns 10 segundos de vídeo, só de exemplo mesmo. Deletamos aqui, ó. Aqui vai ser mais que o suficiente. A primeira coisa que vamos fazer, só a gente dar uma opacidade aqui no comecinho, ou seja, nosso vídeo vai fazer assim, tá vendo? Nosso vídeo vem com opacidade. Outra coisa, o texto que teve aqui, pode ver que é um... Eu não sei qual é o nome da fonte, enfim, mas vamos escrever basicamente o que ele escreveu aqui. Então eu vou vir aqui no Media Generations, você vai vir aqui na All Plugins, você pode pesquisar aqui Legacy Text, ok? Legacy Text ou títulos e textos, qualquer maneira de texto aí vai ser de boa. Vou pegar um preset que eu tenho aqui, que é basicamente melhor preto, tá? É o texto preto que eu tenho aqui, enfim. E vou escrever o que ele escreveu ali, certo? Bom, escrevemos ali, vamos deixar aqui o texto em amarelo, a gente vem aqui em propriedades, vamos escolher a cor aqui, ó. Cara, eu não sei qual que é a cor que ele pegou, então eu vou vir aqui no Contagotas, ó, Contagotas, e vou selecionar aqui o amarelo que ele tem aqui, ó, show. Pegamos o amarelo aqui igual. Agora eu vou vir aqui no Edit, vamos aqui abaixar o tamanho do texto. Pode ver que a fonte que eu peguei é uma fonte que não é a dele, é óbvio. Vamos ver se a gente consegue pegar uma fonte parecida, ó. Cara, eu não vou saber qual que é a fonte que ele pegou, tá? Mas eu vou pegar essa aqui que também é bem legalzinha, até que parece um pouco. E vamos deixar ele itálico também, que ele deixou itálico, tá vendo? Show, tá interessante agora. Vamos só aumentar mais um pouco do texto, ó. Show, assim que tá interessante. Vamos lá, a gente simplesmente posiciona aqui, abre uma video track nova em cima. Posicionamos aqui em cima, ó, beleza? Onde começa o nosso vídeo, ó. Pode ver, ó, começa o nosso vídeo lá. A gente vem aqui no Event Pão Cropped, no caso dele não teve nenhuma animação, né? Então a gente pode simplesmente posicionar onde a gente quer, ó. Mais ou menos até aqui assim, ó. E vamos fazer só uma opacidade, só pra vir junto com o nosso texto, tá? Com o nosso vídeo. Beleza. Então olha lá, né, ó. Tática, você vem aqui na escala e você coloca... Show de bola, ele já fez o texto. Vamos colocar uma musiquinha especial aqui também de fundo, ó. Uma música bem tranquila, ó. Sei lá, essa música mesmo, não vou escolher muita música, não. Vamos só aqui fazer uma opacidade. Vamos deixar aqui mais ou menos em 20 DP, ó. Pra vocês escutarem também. Vamos deletar aqui. Aí o que ele fez aqui também? Deu um zoomzinho específico, né? Então a gente corta. É claro que tem que fazer os cortes primeiro, pessoal. Eu sempre falo isso. Mas enfim, vamos aqui. Tática. Você vem aqui na escala, tá dando um zoomzinho especial. Depois ele deu um zoom estático, um zoom bem rapidão ali, ó. Então quer dizer? Com dois efeitos sonoros também e um preto e branco. Cara, muito simples. Por exemplo, aqui, ó. Aqui nós tá falando de boa. Aí chega aqui e dá aquele zoom especial. Só você cortar, ó. Também aqui vou deletar o texto, porque o texto também sai. E mais ou menos até assim. É um zoom bem rápido, né? Então a gente dá esse espaço assim mais ou menos. A gente vem no pancrop, ó. E simplesmente dá um zoom onde a gente quer, ó. Vamos dar um zoom aqui agora no pancrop, ó. Dá um zoom mais ou menos até aqui. E vamos deletar esse outro keyframe que a gente criou do evento anterior, né? A gente deleta ele. Então a gente fez isso daqui até agora, tá vendo? 101, beleza? Foi muito lento. Mas vamos aqui pegar esse keyframe aqui, ó. Jogar ele mais pra cá. Selecionar os keyframes e colocar ele em smooth. Colocar 101, beleza? Show. E a música também sai. Vou deletar a música. E efeito sonoro. Vamos aqui no explorar. Vamos pegar um efeito sonoro igualzinho que esse daqui. A gente só pega ele. Posiciona aqui pra baixo, ó. Criando uma audio track nova. E a gente simplesmente sincroniza aqui. Vamos deixar aqui 15 decibéis. Vamos minimizar tudo aqui, ó. Prau. Só pra eu poder enxergar melhor. Tá? Vou dar um play aqui pra vocês verem como que tá ficando no caso, né? Tática. Você vem aqui na escala e você coloca 101, beleza? Cara, eu recomendo... Tá vendo? E depois... Tá vendo? Teve o preto e branco, ó. Com mais um pouquinho de zoom. Uma transição e depois volta a legenda, né? Vamos fazer isso aqui primeiro. E também tem o movimento que ele fez com o rosto que a gente vai fazer também, certo? Então, mais ou menos, até aqui assim, ó. Aqui é até o preto e branco. Até aqui, mais ou menos. O uso dele tá... Dá um S. Vem depois pra um crop. E a gente dá mais um zoomzinho assim, ó. Isso. Mais um zoomzinho especial. E também teve o preto e branco, né? A gente pega simplesmente aqui na aba de video effects. E aqui pega o black, white. Todo mundo usa o black, white, né? A gente pega o default e joga pra cá, ó. Pegamos pra cá, olha lá. É também do plugin, mas esse aqui também dá pra você fazer. Você pode colocar aqui um... E aqui teve a transição também, né? Teve aquela transição de pisca. Cara, é muito simples pra você fazer ela. Você vem em Media Generations. Você vem aqui na aba de sólido, tá? Você pode vir na aba UAU, enfim. Ou no caso aqui, tá a versão 19, né? Então eu vou precisar aqui de solid. Pronto. Você pega um sólido branco. Posiciona aqui numa audio track acima de todas, beleza? E aqui vai depender muito da taxa de FPS do seu projeto. No meu caso é 24 FPS. Então eu vou usar 3 FPS só. 3 está suave. Vou deletar o resto. Então 3 frames, ó. Tuque. Vai dar a transição. Aí é o seguinte. Você só faz uma opacidade. Você faz aqui, simplesmente, ó. Um fadezinho assim. E um fadezinho assim. Beleza, ó. Olha lá. Puck. Pode até fazer mais um keyframe, ó. Pronto. Mais um keyframe. Aí você faz assim, ó. Aí pronto. 4 keyframes, tá bom. Então ele vai dar essa piscada. Aí o que você vai fazer? Você pega o evento. Posiciona aqui no centro, ó. Do corte. Onde tem o corte, tá vendo? E você pega o efeito sonoro que você quiser. No meu caso aqui, eu vou pegar um efeito de câmera. Esse daqui, ó. Só você posicionar aqui pra baixo, ó. Pra vai criar uma audio track nova. Você simplesmente corta até onde começa aqui o efeito sonoro. Que é aqui. Vou até aqui, ó. E faço um fadezinho aqui, ó. De leve assim. Tá de boa. Olha lá. Pode colocar aqui 1. Tá vendo? É assim que foi a transição. E vamos lá, cara. Então a gente vai fazer primeiramente o movimento, ó. Ele teve um movimento de cabeça. Como ele faz? Você pode fazer pelo pancrop mesmo. Você vem no pancrop. Avança aqui pro primeiro keyframe, assim, ó. Depois que dá o zoom, ó. Depois que der o zoom, é o seguinte. Você clica na posição. Vai avançando frame por frame. No decorrer do movimento do nosso objeto, você tenta fazer o que... Você vai aqui no pancrop e faz que ele simplesmente siga o movimento. Então aqui eu vou fazer pelo meu queixo aqui, ó. Quando o meu queixo movimentar, eu vou balançar também. Você vem aqui na posição. Vai avançando frame por frame. E aqui, ó. Já que o meu queixo subiu um pouco pra cima, eu jogo pra cima. Vem aqui na posição. Frame por frame. Ó. Subiu mais um pouco. Joga um pouco pra cima. Ó. Tá descendo agora. Joga um pouco pra baixo, um pouco pro lado. Tá ligado? Você vai avançando frame por frame. Até o final do seu evento, no caso do efeito. Pronto. Terminei até aqui, ó. Show. Você pode fechar. Agora você vai fazendo o outro também aqui que a gente fez. Pronto. Terminei. Só você fechar tudo. E olha como que ficou tudo isso que a gente fez, ó. Tática. Você vem aqui na escala e você coloca 101. Beleza? Cara, eu recomendo com o plugin, mas esse aqui também dá pra você fazer. Você pode colocar aqui 1. Basicamente assim, tá vendo? É claro que ficou bem duro ali e tudo mais. Porque literalmente eu fiz manual de forma bem rápida, enfim. Mas você pode fazer frame por frame pra ficar um resultado melhor, tá bom? Deixa eu colocar aqui 1,0. Depois volta a legenda, que nem eu falei aqui, a mesma coisa, tá vendo? Esse segundo trecho que eu separei foi a mesma coisa, tá vendo? Ele só colocou o efeito sonoro maluco ali, ó. Tá vendo? Pode ver que ele segue um movimento bem legal ali, ó. Galera, o porquê que eu tô usando um freio de mão de carro de verdade? Tem um... Bom, aqui você pode ver que ele novamente fez aquele lance de seguir o movimento aqui do vídeo dele. Mas o intuito é falar como ele faz esses textos aqui. Porque ele sempre faz esses textos nos vídeos dele. Eu acho bem legal pra ensinar pra vocês. Pode ver que é um texto estilo pop-up com desfoque de movimento. E basicamente um texto amarelo, enfim. Então o que você vai fazer? Você vem na aba de Media Generations, beleza? Novamente, você vem aqui e pega o Legacy Text. Vou pegar o meu preset aqui, ó. Ou melhor aqui, por exemplo. Vou posicionar aqui pra cima mesmo, ó. Pra gente poder tá vendo ali, depois a gente posicionar onde a gente quer. A fonte, você que vai ter que escolher a fonte que você quer. Eu vou deixar essa aqui mesmo, porque eu gosto bastante dela. Então, no caso dele, é o seguinte. Propriedades, vou vir aqui no conta-gotas e vou pegar essa cor aqui, ó. Amarelo. Sombra, não tem sombra. Na verdade, tem só um pouquinho de sombra. Então aqui, no Feather, eu vou aumentar um pouco. E vou tirar o traçado. E ele também tem meio que um brilhinho, um pouquinho vermelho, assim, nas beiradas. Cara, você pode usar uma sombra, literalmente. De vez que você usar preto, você usa o vermelho, ó. Vou pegar aqui o vermelho, ó. Tá difícil aqui, que o negócio tá tudo pequenininho aqui, mas tudo bem. Pronto. E aqui no Shadow, só você diminuir, ó. Diminuir bastante, ó. Isso. Deixa só um pouquinho, tá vendo, ó. Pronto. Ficou igualzinho, cara. A mesma coisa. Agora, o que você vai fazer? Você volta aqui no Edit. Você simplesmente vai alterar o seu texto. Vou escrever porquê também, só pra aparecer ali mesmo. Ficar bem parecido mesmo. Porquê. Pronto. Até que a fonte é bem parecida. Pensou a mesma fonte. Você vem aqui e aumenta o tamanho. Pode ver, ó. Pronto. Só vou aumentar um pouquinho aqui do Shadow também, ó. Pronto. Só pra gente poder ver um pouco a mais aqui. E você pode fechar. E o efeito de pop-up aqui é muito simples, cara. Tem várias maneiras de você fazer. Eu vou fazer pelo efeito Pickture & Pickture, porque você pode tomar no preset. Você vê aqui na aba de Pickture, aqui na aba de Video Effects, você vem aqui e pega o Pickture & Pickture. É o nome do efeito, beleza? Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Pickture & Pickture. Pega o default e joga pra cá, ó. Beleza? E aqui, ó. Na escala, você deixa em 100, dá um 1 e dá um Enter. Vai deixar 100%. E aqui é o seguinte. Você vem aqui na escala. Ativa aqui, ó. Os keyframes. Pode ser só no eixo X mesmo. E aqui é o seguinte. No primeiro keyframe, você vai avançar simplesmente aqui, ó. 1, 2, 3. Ó. Você clica no Pickture. Você avança o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai depender muito da dose de FPS e da velocidade que você quer. 5 keyframes pra mim tá bom. E vou marcar um keyframe. Vou avançar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Após isso, o que você vai fazer? No keyframe do meio, você vai dar um zoom que você quer. Eu vou dar um zoom de 110. Pronto. 110 tá legal. E no primeiro keyframe, você vai deixar em 0. Olha o que você fez, ó. Ele deu esse efeito, ó. Esse pop-up. E em questão de velocidade, você pode configurar. Por exemplo, eu posso selecionar esses keyframes. Vou colocar ele simplesmente aqui, ó. Em smooth, por exemplo. Vai ficar mais suave a animação. De carro de verdade. Tá vendo? De carro de verdade. E você vai escolher até onde você quer a saída. Por exemplo, eu gosto de fazer tudo grudadinho. Depois eu faço a animação. Depois eu só movo os keyframes quando eu for colocar em outros textos. Mas eu vou fazer aqui até o final. Vou selecionar um texto até aqui mais ou menos. Vou posicionar aqui mais ou menos. Aqui é o tamanho do vídeo dele aqui, ó. Pronto. Pra saída é a mesma coisa. Só que é muito mais fácil. Porque você não precisa fazer de novo. Você pode simplesmente pegar esse primeiro keyframe, ó. Clicar nele. Segurar o CTRL. Arrastar ele pro último. Tá vendo? Aí você pega esse. Clica, segura o CTRL. Joga mais ou menos pra cá, ó. Pega esse agora. Segura o CTRL. E joga pra cá, ó. Tuque. Aí, ou seja, ele vai entrar assim e vai sair dessa mesma maneira. Galera, por que que eu tô usando um freio de mão de carro de verdade? Tem um... Você viu? A única coisa que mudou é o desfoque e o movimento. Vamos colocar eles aqui rapidão. Só de exemplo mesmo. O movimento você pode fazer pelo PicTurio também. Só vai no preset. Mas o mais recomendado é você usar o S-Shake. Então vamos usar o S-Shake. Só pra usar aqui, ó. S.Shake. Beleza? Ele aqui, ó. Você pega ele simplesmente. Só você esperar aqui um pouco. Pega o default e joga pra cá. Lembrando que ele é um plugin pago. Beleza? Mas você pode usar ele de qualquer maneira. O que que você vai fazer, cara? Simplesmente você ativa o Motion Blur. Beleza? E se você dá um play, olha lá. O por que que eu tô usando... Ele dá esse movimento muito forte. Mas não é isso que a gente quer, né? Então você vê aqui na amplitude. Você coloca 0,200, por exemplo. Acho que tá interessante. E aqui na frequência. Você pode colocar simplesmente 0,50 também. Sei lá. E vai dar um movimento bem leve. Galera, o por que que eu tô usando um freio de mão de carro de verdade? Tem um... O dele já ficou um pouquinho mais rápido. Tá vendo? Um pouquinho mais rápido. Então você desabilita o Motion Blur também, ó. Pra tirar o desfoque. E se você quiser aumentar mais a velocidade. Você pode vir aqui na frequência e colocar, por exemplo, 1. E dar um Enter. Ele vai dar um movimento mais rápido. Cara, o por que que eu tô usando um freio de mão de carro de verdade? Agora já ficou bem parecido. Show de bola. O desfoque, cara, na animação aqui, ó. No pop-up. Você viu que teve um desfoque. Pode fechar. Você pode pegar simplesmente o Linear Blur. Beleza? Pega aqui, ó. Linear Blur. Pega o Default e joga pra cá, ó. E aqui, ó. Simplesmente no Amount, você aumenta mais ou menos o tanto de desfoque que você quer. Vou deixar mais ou menos assim, ó. Isso, tá pronto. Você vem aqui, simplesmente, no Animate, ó. Os negócios, tá vendo, ó. Você já pode usar eles como base. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer mesmo os keyframes. Até aqui, eu marco mais um. Vou até o outro aqui e marco mais um. Nesse último, você coloca aqui em 0. Beleza? Nesse segundo aqui, você coloca mais ou menos aqui uns 20. E no último aqui, ó. Você coloca ele em 40. Mais ou menos pra arredondar. Fechando tudo isso, você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Ó, ele já começa com o desfoque e depois ele para. Galera, o por que que eu tô usando um freio de mão? E, cara, pra saída, você pode fazer a mesma coisa. Aqui, ó. Pega o primeiro, segura o control, joga pra cá. Pega o segundo, segura o control, joga pra cá, ó. Pega o outro, joga pra cá, ó. Você pode fechar ele, se dá um play, ó. Galera, o por que que eu tô usando um freio de mão de carro de verdade? Tem um... Bem top, né? Lembrando que no meu treinamento completo, eu ensino isso aqui muito mais avançado, muito mais explicado, muito mais detalhado. Então, eu recomendo que você entre aqui no primeiro link pra conhecer lá, que tá muito insano mesmo, com mais de 200 aulas, com atualizações e tudo mais. Vão lá, que vocês não vão perder nada.